No ano passado nós mostramos aqui a história do Pedro Henrique, um colatinense que hoje tem 9 anos de idade, mas desde os 3 sofria com um grave problema renal. Ele precisava de um transplante de rim e finalmente conseguiu em 2017. Passados 7 meses do transplante, nós procuramos o Pedro Henrique e a família que nos contaram como estão vivendo atualmente. Nós já mostramos a história do Pedro Henrique, que no último ano passou por um transplante de rim e venceu a luta contra um problema renal crônico que ele enfrentava desde os 3 anos de idade. Agora eu voltei até a casa dele para contar a história de sucesso e a vitória do Pedro Henrique. Ele me contou que o período internado no hospital após o transplante foi difícil e que a adaptação fez com que ele não conseguisse se alimentar por muitos dias. Por causa que eu comecei mais a dormir do que comer, por causa disso, que toda vez que me davam comida, ou genatina, ou sopa, eu vomitava. E aí eu comecei mais a dormir do que comer. Aí fiquei 10 dias sem comer por causa disso, por causa que eu não conseguia. Então, aí por causa disso, fiquei 10 dias e comecei a dormir mais no dia, por causa que não passava tanta fome. Mas tudo isso é coisa do passado. E quem vê o Pedro Henrique assim, brincando, feliz, reunido com a família, nem imagina tudo o que ele já passou. Desde os 3 anos de idade, ele sofria com um problema muito grave nos rins. Muitas comidas eram proibidas e também limitadas. Beber água era uma tarefa difícil. A ingestão tinha que ser feita chupando gelo. Hoje, com 9 anos, Pedro Henrique mostra orgulhoso todas as garrafinhas que coleciona. São tantas para dar conta de guardar muita água que ele pode beber agora. Quando eu comecei a tomar água em vez de pedra e gelo, foi um momento inesquecível. Beber garrafa, beber refrigerante era meu sonho, né? Porque minha mãe escondia refrigerante. Hoje, ele brinca e a mãe observa orgulhosa. O sorriso no rosto faz esquecer todas as dificuldades passadas nos últimos anos. Finalmente, o Pedro Henrique pode ser uma criança como todas as outras. Eu corro, eu brinco, faço um monte de coisa. Eu estou muito feliz por causa que... Ficar feliz com a minha família, ficar... Ficar vendo TV de boas, brincando. Era o meu sonho isso. E agora se realizou? Realizei, mas muito feliz de ter realizado isso. A força e a fé do Pedro Henrique foram combustíveis para a mãe enfrentar os momentos difíceis. Após o transplante, foram três meses em São Paulo para acompanhamento e adaptação. Agora, com ele em casa e saudável, o sentimento é só de alegria. Hoje em dia, o Pedro, ele pode comer praticamente de tudo. Ele pode estudar, né? Porque antes era aqui dentro de casa, que ele tinha professora, ficou três anos aqui com ele. Agora ele vai para o colégio, eu busco. É uma coisa que eu fazia só com o outro, né? Agora, um leva, o pai leva, eu vou buscar. E isso eu não tinha com ele, né? Agora que eu estou fazendo isso com ele. E é um... Isso é o sonho de toda mãe, né? Levar o filho para o colégio, voltar. E agora ele... A primeira coisa que ele falou é que ele queria tomar um sorvete. Tomar um sorvete, um milkshake bem grande. E tomar o banho de piscina dele, que era o sonho, né? Aí a gente já levou ele para tomar banho de piscina, de cachoeira, de tudo. Tudo que ele queria fazer, que ele não podia, a gente está tentando fazer. Na medida do possível, né? Fazer aos poucos, a gente está tentando fazer. Pedro Henrique está curado. Mas ele ainda faz acompanhamento com médicos e uma vez por mês precisa ir a São Paulo para realizar exames e ajustar algumas medicações. Eles contam que a força e apoio recebidos durante todo o processo foi fundamental para a família. E que hoje a gratidão é o que ficou. Em primeiro lugar é as pessoas, né? A família que fez a doação, né? Agradecer a eles ainda. A gente não conhece eles pessoalmente ainda. Mas se Deus quiser, onde a gente vai se encontrar? Muitas pessoas colaboraram, pequenos e grandes empresários, famílias. E em volta do pós ao Pedro Henrique, entendeu? Ajudando, entendeu? E a gente só tem que agradecer hoje, né? A colaboração de todos que teve junto da gente, com a família. A família, ela reconstrói de novo, né? Ela vê uma situação e hoje a gente está vivendo novamente uma vida como todas as famílias vivem, né? Tranquilo, entendeu? Muito cuidado ainda, tem que ter muito cuidado, né? Porque agora é recente ainda, sete meses e pouco de transplante, né? Entendeu? Então, é, graças a Deus, está muito bom.